Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um Burger no Papo. Eu, Alisson Alcântara. Marcos Ekova. Começando com essa dupla incrível, e claro, não podia ser diferente hoje, em homenagem especial ao Dia Internacional da Mulher, minha amiga Glaucia e Adriane do Flustace Burger. Sejam muito bem-vindas aqui à nossa humilde mesa. Obrigada. Esse humilde podcast, e eu gostaria já de começar pedindo que vocês se apresentassem aí para a galera conhecer vocês, falar um pouquinho sobre cada uma de vocês. Fiquem à vontade. Eu me chamo Adriana, tenho 28 anos, trabalho no Flustace Burger. Me chamo Glaucia, tenho 33 anos e trabalho no Flustace Burger. Todo mundo trabalha aqui. Vocês querem só mostrar que trabalham, né? E aí, gente, como é que está sendo esse desafio de ter uma hamburgueria? Surreal, assim, para a gente, porque, na verdade, a gente sempre esteve no meio do comércio. A gente, eu e o Ent, nascemos dentro disso, né? Minha avó sempre trabalhou com comida, meu pai tinha bar, mercearia. Então, vem já uma carruagem, assim, já de família, já extensa, né? E a gente está aí. Foi desenvolvendo. Foi desenvolvendo. Aí, tipo, o vó foi saindo, né? O meu pai. E foi entrando os mais novos, assim. Seria eu e o Ender que deu a continuidade desse trabalho de gastronomia que seria a Marmitex. Era no mesmo lugar que a família já tinha um ponto? Sim, sim, sim. E aí, era um restaurante, depois virou uma hamburgueria? Isso, isso. E como é que vocês tiveram um time disso? De, ah, vamos mudar porque o mercado está segmentando para outra parada? Então, o que, assim, atrapalhou um pouco a gente foi a questão da pandemia, né? A pandemia foi bem complicado, porque a gente estava no meio já uns quatro anos já da Marmitex. Na verdade, o Ender sempre teve vontade de mexer com comida. Eu era mais, assim, mais retraída, né? Que eu falava, como que ele vai mexer com comida, né? Então, nesse período, ele falou, não, eu vou meter as caras, eu vou. Eu vou fazer uma Marmitex que nem minha avó. E nesse período, ele estava já projetando e a avó dele por trás já dando já um auxílio, né? Ajudando já. E nesse período, a gente se separou. E ele tocou, começou com o irmão dele. Então, assim, era ele na cozinha. E o irmão dele nas entrega a pé. Uau. Tipo, tinha entrega na avenida, ele ia lá entregar. Isso lá na... Isso lá no mesmo local. No mesmo local. É lá na cidade de Tiradentes, né? Não. Ali a cidade de Tiradentes é o quê? É do ladinho, né? Um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Então, assim, era ele na cozinha. Fazia a comida. A avó dele auxiliou no início. E daí pra frente ele foi sozinho. Aí era picadinho, feijoada. Então, tudo ele se virava sozinho e o irmão dele fazia as entregas de a pé. Caraca, quebrou pedra, né? Sim. Então, assim, no começo era só os dois. A gente estava separado, ficou seis meses separado. E nesse meio tempo, eu voltei. A gente conversou, reconciliou e voltou. Só que eu era CLT, eu trabalhava fora. E ele falando, Adriana, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma ajuda. Daí ali, no caso, ali estavam só os dois, entrou uma tia dele, entrou uma prima dele, mas aí não deu certo, não foi. E continuou os dois de novo. Aí foi quando ele olhou pra mim e falou, não dá, eu preciso de alguém. E nisso eu comentava com o pessoal do serviço, porque aos sábados, que era onde o negócio pegava, que era a feijoada. E eu estava trabalhando, e ele estava trabalhando, além de estar trabalhando, estava com a nossa filha. Lá no meio, lá no bololô. Porque eles foram criados assim, né? Com o avô, com o pai. Eu comentava com o pessoal do serviço, o pessoal do serviço falava, Adriana, o que você está fazendo aqui? Vai ajudar seu marido? Aí nós sentou, aí a gente começou. Aí ele já tinha já um help ali na cozinha. Aí ele começou a me ensinar. Eu já comecei a dominar um pouco ali com base nas instruções dele. Então aí começou. O irmão dele nas entregas. Só que aí ainda era um ramo assim que não tinha muito ali na comunidade, muito no bairro, né? Então aí já... Vocês meio que começaram a fazer aquilo ali enquanto não tinha. É, enquanto não tinha. Não era um ramo assim ainda muito disputado. Sim. Né? A gente vendia marmitex a 5 reais no começo. Cara, isso 2019? Não, foi antes. Ah, bem antes. 2016. Caraca, meu. Então a gente tinha marmitex de 5 reais. Então ali, então, tipo, girava. Então o custo das coisas não era tão assim. Se a gente for olhar, sei lá, sete anos atrás, né? Tinha um custo legal as coisas. O custo era legal, não era tão pesado. Depois da pandemia que as coisas pioraram muito, né? O custo de tudo subiu muito durante a pandemia. Mas mesmo assim, se você olhar hoje, uma marmita não custa menos de 25 pontos. Não, jamais. Se custar, você tá tomando prejuízo. Dependendo da coisa, né? Então ali a gente começou, aí a gente já viu que tava necessitando já o AP, mas não dava. Precisava de um motoboy. Aí nós chamamos um conhecido. Daqui a pouco a gente viu que o WhatsApp já consumia muito. App, iFood. Só que ainda não tinha um giro legal no iFood, né? Então, mesmo assim, foi, 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 foi. Aí entrou e lá só nós. Eu, o Engel, o irmão dele e os dois motoqueiros. E aí o Engel falou, porque já que a Maria Eduarda impossibilitava ela de trabalhar longe, o Engel falou, vamos chamar a Glaucia. Aí a Glaucia... A Glaucia entrou com o time. É, aí a Glaucia chegou. Aí a Glaucia veio. Aí a Glaucia chegou, né? Cheguei. Eu trabalhava fora na época também. Engravidei, né? Saí alguns meses antes que tive uma gestação um pouco complicada. O nascimento foi complicado, né? Até hoje é um pouco complicado. Quem me conhece sabe, né? Mas, enfim... E aí o Engel chegou um dia, né? Falou, Glaucia, o que você acha da gente virar sócio? De você estar junto comigo também nessa, né? Porque não tem como você trabalhar mais fora, assim, né? Aí eu falei, é, vamos conversar. Vamos ver o que dá nisso. E o que aconteceu nesse meio tempo? O meu pai ficou doente, né? Meu pai ficou doente, meu avô ficou doente. E o meu avô tinha... A gente tinha a Marmitex do lado. E do lado era o mercadinho dos meus avós. E o que aconteceu? O meu avô ficou doente, internou, fez tratamento, veio a falecer. Aí, depois de dois meses, o meu pai fez cirurgia, pegou uma bactéria hospitalar, também faleceu. E nesse meio tempo, a Marmitex foi dando aquela... Decair, entrou a pandemia, e foi decaindo, decaindo. O Engel já pensando em outras possibilidades pra gente ver o que a gente poderia estar montando. Na verdade, ele sempre... Na verdade, ele sempre teve, desde quando a gente tinha o Marmitex, ele sempre falava da tal da hamburgueria. Ele já tinha visão, já, o que ele ia fazer, né? Já, ele já tinha. O bom é que vocês vêm de uma família que sempre empreendeu, pelo jeito, né? O vô, o pai e tal. Então, o Engel nasceu com isso já engajado, né? Sim, sim, sim. Fazer uma parada pra não depender do mundo. Inclusive, mandar um abraço pro Engel, né? Com certeza. Ele não foi estar aqui hoje, né? Um beijão pra ele. Salve, salve, o Engel. É, o Engel, ele... Eu tô ouvindo vocês falando aqui, né? E eu tenho o hábito de observar muito tudo. E é legal a gente fazer essa reflexão de voltar no tempo, de lembrar das coisas como aconteceram, tudo que a gente passou. Sim. Porque tem muita coisa envolvida, né? Tem muito sentimento, tem muita conquista. E, cara, que luta, velho, pra conseguir começar a desenvolver um negócio, né? Às vezes, a galera olha de fora e não consegue enxergar que tem uma batalha muito grande por trás, né? Teve, né? E continua tendo, né? Ela é contínua, né? Empreender é um desafio constante. A gente tem que sempre estar lutando, inventando formas de reduzir custo, aumentar faturamento, entregar um produto de qualidade na ponta. E esse é um desafio que quem tá empreendendo, ele dorme e acorda com isso todos os dias. É, isso é verdade. Por que o nome Frustace? Frustace Burger. Esse nome é o nosso sobrenome, que é um sobrenome italiano, que é do meu avô. E quando a gente tava na reforma, tudo, aí o Wendel falou, Glaucia, a gente tem que ver o nome pra hamburgueria. Né? Tava reformando tudo e precisava do nome. E a gente lá, né? E veio um sonho pra mim. Meu avô falando pra mim, tipo, a hamburgueria vai se chamar Frustace Burger. Uau. Eu falei, ué? Eu falei, tá bom, né? No sonho. É isso. Acordei, morsei com o Wendel, eu falei, Wendel, se eu te contar, eu não sei se você vai meio que acreditar, mas o nome da hamburgueria vai ser Frustace Burger. Aí ele olhou assim pra mim, eu falei, e veio um sonho. E foi o nosso avô que veio falando isso pra mim. E se não colocar, ele falou que a gente dá uma chinelada. E se não colocar, ele ia vir puxar meu pé. Falou que vai fazer o motoboy faltar no dia da chuva. Aí o Wendel falou, fechou. É isso mesmo. É um nome, assim, é um nome que eu carrego, assim, que é, né? É legal que gera muita conexão com quem vocês são, né? Trazer essa história. Já tem uma história familiar de empreender, de estar no ramo da comida, já tem uma referência aí. E daqui pra frente, a tendência é que os filhos de vocês também, né? Eles deem continuidade nisso, geralmente acaba acontecendo assim, né? E o nome, ele vai perdurando aí de geração em geração. Eu acho muito bacana quando tem essa sequência, assim, de negócio. É muito legal. Normalmente, tipo, eu tô com hamburgueria há dois anos, né? E é muito difícil encontrar donas de hamburgueria. Hoje em dia tem um movimento, tem algumas marcas aí que estão se juntando e estão reunindo uma mulherada. Mas normalmente vem sempre um homem na frente, né? Então, por exemplo, eu tenho o Recoba, minha esposa me acompanha também, mas normalmente a cara do Recoba é o Marcos, né? E vocês estarem aqui representando isso hoje é muito diferente pra mim. E quais são as dificuldades que vocês encontram? Tipo, falar com o motoboy ou talvez com o colaborador, tem um tato diferente? Ou, tipo, vocês são agressivas igual o Wendel seria e tal e vão pra cima, tapa na cara e já era? Na verdade, quem lidar mais com isso é a Glaucia, né? É que nem eu falei, na operação é só eu e o Wendel e lá nós dá nome e quando o negócio aperta, o Mike não fez certo, o fulano não fez certo, sendo que na real ali tá só eu e ele ali dentro. Né? A gente começa a dar nome pra não ficar, tipo, na hora ali do aperto que, opa, eu fiz cagada, ô Mike, ô, presta atenção, não sei o que, pra mim. Legal essa estratégia. Legal essa estratégia. A gente não se guarda ali. A menina é um pouco o clima, né? Sim. Embora nós seja marido e mulher, tipo, a gente tá junto de 24 por 48. Então, você tem que uma hora dar uma... Aí, colocar a culpa em alguém, na parede, em qualquer lugar que seja. Pra conseguir dormir junto, né? quando chegar em casa. Então, assim, aí em questão de motoboy, quem lidar com motoboy é a Glaucia. E aí, Glaucia, como é que é? É... É meio complicado, né? Tem um motoboy mesmo que tá com a gente já tem o quê? Já uns oito anos, né? Isso, acho que uns seis. Uns seis pra sete anos. Seis pra sete, né? Desde o início do Marmitex. Caraca. É... Ele tá com a gente. Esse já é da família, já? Esse praticamente é. Ah, ali... É conhecido ainda desde pequeno, então... Praticamente criado juntos, ali. Então, tem uma certa intimidade, ao mesmo tempo, um amor, assim, um carinho, um respeito também. Mas é bem difícil. Assim, não só, assim... Tem ele, tem mais outro também. E agora a gente também tá solicitando bastante pelo iFood, né? A gente tá solicitando bastante pro iFood porque dá muita dor de cabeça. Dá. Dá muita dor de cabeça. Acho que é um problema de todos os delivery, né? Dá. Não falando assim... Eu, eu... De vez em quando eu puxo um pouco a sardinha pro outro lado também porque a gente sabe o quanto é difícil o trabalho que o motoboy faz. Sim. É muito corrido, tem um risco muito grande envolvido, é uma demanda muito grande. Uhum. Mas, se for pra comparar entre um trabalho como esse e gerir um negócio, bancar um negócio, o risco é muito menor. Sim. E aí, a gente tem que tentar sempre fazendo esse equilíbrio de gerir bem a equipe de entrega, mas sem exceder o custo que a gente pode e flexibilizar uma coisa ou outra. É uma loucura total. E pra te falar, viu, Alisson, tá sendo, assim, bem bacana trabalhar com iFood, eu digo nessa parte de entrega. Porque o pedido tá pronto, solicito, o cara vem, pega, de boa, tranquilo, vai, entrega, já dá baixa. O risco de problema é muito pequeno, né? Sim, sim. Sim, porque eu tava, tipo, a gente tava com um funcionário lá, né, um motoboy, ah, porque esse final de semana eu não vou. Puta, mano, pelo amor de Deus, sexta-feira, filho, não faz isso comigo, não. Aviso em cima da hora. Faz isso, não, meu querido. Aviso em quando nem avisa, né? Aviso em quando nem avisa e simplesmente não vem. Eu acho que é, essa é uma das grandes falhas que a própria estrutura, o motoboy em si, ele comete, né? Pô, não quer vir, cara? Beleza, avisa um dia antes, mano, sabe? Tem um pouco de parceria. Deixa a porta aberta, né? Deixa a porta aberta, fala, mano, eu tô mandando o outro. Porque problema todo mundo tá suscetível a ter. Sim, sim. Mas fala, cara, ó, tô com problema hoje, não consigo ir, mas, pô, eu tô com problema, não vou conseguir ir. E avisa antes, meu irmão. Não deixa pra fazer em cima da hora. Que é, deixa muito na mão. E pior, prejudica muito até o fluxo normal, porque você deixa, às vezes, de atender uma demanda que ia surgir e você perde cliente depois. Não, mas é, isso é verdade. Aí o cliente já me liga, já manda mensagem, né? E aí, meu pedido, eu já vi que já saiu, já foi despachado e não chegou até agora. E você fica... E já com o do iFood, já é mais fácil isso, né? Porque a contratativa é direto com o iFood, é menos uma responsabilidade. Sim, porque você consegue ter a localização dele, você consegue estar acompanhando. Não que eu consiga acompanhar todos, mas eu sempre tô ali, a gente sempre tá ali monitorando tudo certinho. Vocês duas têm... As duas têm filhos? Sim. Tem, né? Sim. Como é que é o desafio de ser mãe, esposa e empresária? E cunhadas, né? E cunhadas ainda. Cunhadas, né? E cunhadas. Ele já tá querendo arrumar treta. Arrumar treta aqui não. Não, a pergunta é diferente. Vocês, como casal interno, assim, trabalhar junto, deve ser muito difícil, né? Ou não? Na época do Marmitex foi mais. Foi mais? Foi mais, porque assim, era mais pesado. Acho que hoje em si, o hambúrguer não é tão... Assim, é uma coisa mais prática. Sim. Porque no Marmitex você tinha que cozinhar, tinha ficado de olho, senão queimava. E ali não, já ali na carne, já o ponto é mal passado, é o ponto bem passado. Então, você já tá de olho ali, você não desvia o olhar. Agora, já no Marmitex, o negócio era mais... Dá vontade de grudar assim, grudar... O Mike, né? O Mike! O Mike era demais. Já deram alguma facada no Mike? Não, ainda não. Mas ali na... Na época do Marmitex não tinha Mike, não. Era eu grudar no Lendel, ainda grudar no Lendel, mas aí a gente ia. Né? E como é que concilia tudo isso? Ser mãe? Empreender? Olha, então, agora tá mais fácil, sabe por quê? Na época do Marmitex, na época do Marmitex a gente descia pra cozinha por volta das 7, 8 horas. Ainda quando a gente tinha o Marmitex, a gente conciliava o Marmitex e a hamburgueria. É, teve um tempo que vocês ficaram com as... A gente ficou com as duas, né? Com os dois. Fez que loucura. Quando estava pré... Quando a gente viu que o Marmitex não estava já mais dando aquele... Retorno. Aquele retorno, o Lendel falou, não, agora é a hamburgueria. Então, já tem uma visão de que o negócio já não estava mais dando certo, porque já aumentou o... Como que se diz? Já não era só nós ali entregando o Marmitex. Sim, tinha mais gente fazendo. Tinha mais gente já no ramo. Então, aí a gente... Aquela Marmitex tinha de 5, a gente já tirou, já excluiu ela, porque viu que já não estava dando. Então, a gente sentou e viu que o valor não estava legal, precificamos lá certinho. Aí, de repente, a Zenda começou a dar uma caidinha. Todo reajuste dói. A Zenda está dando uma caidinha. Aí nós sentou, ainda pegou e falou... Aí foi a época que teve o aumento. Um pouquinho antes da pandemia, teve um aumento nas coisas, né? Ainda quando era um aumento no feijão, você conseguia segurar o valor. Porque você acaba fazendo... Em larga escala, né? Mas aí, de repente, a caixa do óleo que a gente pagava R$50, R$60 estava R$100 e pouco. R$140 até hoje. Dói, né? Nossa. O fardo do feijão que você pagava também R$40, R$50 estava R$90. Então, a gente sentou e falou não. Aí, já veio a ideia da hamburgueria. A gente foi implementando, como a Glócia tinha falado. Na época, o vô dela tinha falecido. O salão era um mercadinho, né? A gente conversou certinho. Como ficou parado lá, a vozinha não ia conseguir mais tocar. Então, a gente resolveu começar ali a hamburgueria. E ainda assim, com o Marmitex. Não desfizemos dele, continuamos. Aí, no meio do caminho em construção, o pai deles ficou internado, ficou um tempo no hospital e já a hamburgueria já sendo finalizada, os últimos ajustes. Para inaugurar. O pai deles faleceu. Ele faleceu dia 12 de dezembro. A gente inaugurou dia 20 de dezembro. A gente não teve luto de um para o outro e hamburgueria. A gente já tinha adiado a inauguração. Por conta do voo. Então, a gente já precisava de um retorno ali para a gente já começar. A vida continua, né? Por mais que pareça ser frio isso, mas eu costumo sempre pensar assim, eu acredito principalmente em uma relação tão próxima dessa, eu acho que o desejo deles seria que vocês não seguissem adiante, que fizessem a coisa acontecer para honrar mesmo, sabe? E fazer a coisa desenvolver e seguir adiante. Mas é muita força, viu? É demais. Tem muita força para aguentar tudo isso. Fora isso, ainda eu segurei uma semana sozinha a Marmitex. Porque o Wendel falou, Glaucia, não dá mais. Para mim, não dá. Não dá. Não tem mais como. Aí segurou, eu segurei uma semana chorando. Eu falei, eu não quero fechar a Marmitex. E o Wendel Glaucia, não dá mais. Não tem como mais. Coloca isso na sua cabeça. E realmente eu fui vendo que não tinha mais mesmo. Foi acabando a semana. E eu falei, pô, meu, não dá mais. Assim, foi muito triste. A gente está fechando um estabelecimento, que é a Marmitex. E eu queria, a gente queria, a nossa vontade era continuar com os dois. Mas eu fui vendo que realmente não dava mais. Não dava, não tinha mais como. Então, foi bem triste, assim. A gente estava num lugar que, pelo pessoal ter o costume de ir lá no início, comprar as Marmitex de 5, que a gente aumentou para 7. Tipo, era uma marmita em específico, né? Era uma misturinha em específico. Então, a gente jogava 5, 7, 10, 12. Quando sumiu, tipo, deu aquele baque no público lá da gente. Então, aí já começou a ter mais uma competitividade, né? Do pessoal estar vendendo Marmitex. Então, quando a gente sentou e viu que tinha que precificar certinho, vinha cliente querendo colocar preço no seu negócio. Então, a gente viu que não. É, muito, muito chato. E o Whindle bateu o pé e falou, não vou, não vou, não vou reduzir, porque não... Não, tá certo. Porque senão você trabalha de graça, né? Você trabalha com qualidade. Então, assim, fica difícil você reduzir um valor para ter um público maior. Às vezes, não gira. Eu, recentemente, fiz um reajuste. Eu fiquei com o Delivery por dois anos e mudei para um salão em agosto, no ano passado. A minha hamburgueria, a primeira era do tamanho dessa sala. Era muito pequena. Hoje, só a cozinha é do tamanho do que era antes, né? E aí, eu fiz um reajuste agora em janeiro e, cara, recebi algumas mensagens, assim, pesadas. Tipo, ah, já foi barato comer aí. E aí, eu não sei se eu fico ofendido porque era barato ou porque está muito caro. Aí, tipo, pô, vou fazer o quê? A gente mudou. Agora está em outro ponto. Tem uma outra estrutura. Sim. Dobramos a questão de colaboradores, sabe? Todo um processo por trás disso, né? Quem que participa da criação dos burgers de vocês, de marketing e tal, essas coisas? Quem que faz tudo isso? O Andy e a Adriana. Todos vocês que vão testar uma parada. É o Andy e a Adriana. Tem uma ideia, vai, pega uma inspiração, cria, testa. É o Andy e a Adriana. E a família está lá do lado, chama todo mundo para comer. É bom ter família, certo? Sim. Família grande já dá para... Nem sei se é bom, né? Sim. Vai tudo no teste. É bom se ninguém, né? Passar mal, já é bom. É que você sabe, né? Quando comer alguém passou mal, já se viu que não deu certo. Mas é uma brincadeira. Mas esse desenvolvimento aí das ideias, como que foi para vocês? Foi muito difícil desenvolver o cardápio? Porque aí vocês tinham a marmita, e saiu, aí beleza. A marmita agora ficou para trás. Agora vamos focar na hamburgueria. Como foi criar? Foi muito difícil criar o cardápio? Você saiu de um negócio que é totalmente convencional, né? O arroz, feijão, macarrão e uma mistura. E você tem um outro que tem algumas variações, né? Autoria, né? Isso. Isso tem um valor, né? Foi tudo Adriana e o Angel. A gente já vinha assim, de olho, né? Olha um ali, olha outra aqui. Sempre estuda. Então, um pouquinho antes de tudo acontecer, mesmo de ir para os finalmentes, a gente sentou, viu? Não, será que vai ficar legal? Sem ter muito conhecimento, né? Na área. Os nomes, a gente, devido ao nome da hamburgueria, que é um sobrenome italiano, a gente seguiu com os nomes do lanche tudo italiano. Não é de uma cidade, ou é de algum ator. Legal, legal. A gente criou o cardápio assim, meio que assim, no início, né? E foi um pouquinho assim, a gente ficou meio perdido, né? Na inauguração, a gente não estava... A gente não estava preparado para o estouro que foi a inauguração. Não tinha lugar para sentar. Isso é bom, sim. Não tinha. A gente não esperava toda essa proporção que tomou no dia 20, que foi uma sexta-feira. A gente não esperava a tamanha proporção que foi a inauguração da hamburgueria. Uau. Foi muito bacana. Foi surreal, foi surreal. Fiquei sabendo. Fiquei, cara... E só vocês três, né? Eu imagino que... Sim, sempre nós três. Vocês já viram com o Delivery já ou não? Não, somente balcão. Acho que o Delivery a gente implementou ele depois de uma semana. E vocês foram uma das primeiras hamburguerias ali na região, né? De fazer assim uma estrutura legal, bem apresentável. Na época, sim. Sim. Na época quando inaugurou, né? Sim. Porque tem... O legal é essa visão, né? Você está numa região e muitas vezes a pessoa fala, mas eu não vou botar aqui porque não tem ninguém. Sim. Na verdade, pode ser uma mega oportunidade de você chegar a ser o pioneiro e ter um resultado desse aí numa inauguração. De se surpreender com o fluxo que teve, né? É muito gratificante ver que dá certo você apostar em algumas coisas assim. E como que está hoje a estrutura de vocês? Ainda continuam só vocês três ou tem mais gente no time interno? Só nós três mesmo. Nós três... Dá para dar conta ainda de boa. Dá para dar. Dá para dar, sim. De final de semana, o meu irmão mais novo dá uma força para mim no atendimento, né? Que eu também dou um respaldo, tipo, no milkshake. Eu desço lá rapidinho e tal. Wesley, segura aí. Desço lá, faço. Mas de, assim, de agora é nós três e os motocas. O mais legal disso é que, assim, se tem três Alisson na Speed. Putz. Imagina que vocês três, né? O Wendel também, são cabeças do negócio. Se vocês tivessem mais três de vocês, vocês talvez triplicariam, quadriplicariam o faturamento e tal. Não que seja necessário hoje, mas, assim, pela potência que vocês são em três e dão conta, eu imagino que de um resultado muito bom. Pô, eu hoje lá tenho oito colaboradores. Mas nenhum é que nem o Marcos, assim, tipo, de fazer. Nunca vão ser. Nunca vão ser. Nunca vão ser. São muito bons. O pessoal ponta firme e tal, mas é diferente quando a gente é dona. É diferente. É super diferente. A gente já teve pessoas, né, para trabalhar lá tudo, mas... Não é a mesma coisa, né? É como um filho, né? A gente é só o pai e a mãe mesmo que cuidam um carinho. É um bebê, né? A hamburgueria nossa é um bebê. A gente tem apenas três anos, né? Então, eu vendo hoje, desde quando inaugurou, e vendo hoje, eu falo sempre, põendo e padriando, eu falo, meu Deus, como Deus é bom, assim, na vida da gente, porque a gente não esperava que ia ser, assim, sabe? Esse boom, assim, que deu. Eu falo, a gente está nos topos do iFood, melhor restaurante. Top. Sabe? E é mais difícil hoje. Nossa pontuação 5.0, comentários maravilhosos, assim. Tem uns pedidos também, muito da hora lá também, que a gente faz, assim, bem bacana. O bom é que, assim, você acaba virando uma referência e inspiração, porque eu tenho certeza que muitas outras hamburguerias surgiram na região inspirada pelo que vocês começaram fazendo. Eu ia perguntar, vocês lá estão no meio da quebrada? Como é que é lá? Sim, sim, sim. Estamos no extremo da leste. Extremo da leste mesmo. E isso daí, você, tipo, o pessoal que é de lá apoia, ou ainda, tipo, sai para comer em outros lugares? Porque, por exemplo, eu estou na freguesia do Oli, e aí eu tenho um amigo nosso que veio aqui, inclusive, gravar com a gente, o Valber. Cara, o Valber está na quebrada, tanto que chama Quebrada Burger, a hamburgueria dele. E, cara, lá é estourado o Valber lá do Quebrada. Porque, meu, o pessoal abraçou a ideia dele, meu, lá está salão, o delivery dele é uma referência para nós lá da região. E para vocês lá também é a mesma coisa ou o pessoal, tipo, ainda sai da região para comer em outros lugares? Olha, assim, no salão vai bastante gente de lá mesmo comer lá, né? A gente tem muitos clientes, assim, fora. Mais fora do que os locais mesmo, assim. Que bom. Assim, tipo, o pessoal que está mais ali pertinho vai lá, tudo. Nos bairros vizinhos, né? Sim, vão lá, tudo. Mas o foco mesmo forte nosso, assim, é bastante cliente fora. Fora, assim. Que rola aquela questão, né? Estou aqui no bairro, eu prefiro sair longe. Há um preconceito. Sempre tem, né? Então, às vezes, tem gente que vem de longe e que não é do bairro. Ah, eu vi no Instagram, ah, eu vi no iFood, quis vir aqui. Às vezes, eu saio do Recoba, lá, vou para a minha casa, eu como em todas as hamburguerias de casa. Eu sou o maior cliente dos meus concorrentes. Sério? Nossa! É. Tem um grupo lá que tem um monte de hamburguer, ele fala, aí, obrigado por estar aberto duas da manhã, eu mando foto, tipo, estou comendo. E acabei de sair da minha loja, mas vou comer de outros lugares. É, vocês pensam em mais lojas? Eu penso, eu sonho. É? É o meu maior sonho. É, e vocês são três, vocês conseguem se dividir, né? Sim. É que o pessoal, igual a sogra dela, é da praia. A gente tem uns amigos que foram morar no interior. E esse tempo que eles moravam lá no interior, ou até mesmo quando ela vai para a praia, o pessoal olha para a gente e fala, meu, lá no interior fecha tudo cedo, né? Aí, uma amiga minha falou, meu, vem para cá. É. Coloca uma hamburgueria aqui. Como se fosse muito fácil. Meu, meu, não tem nada, está tudo fechado. Vem para cá, monta um negócio de vocês aqui, meu, vocês vão estourar. Vocês vão estourar. Essa visão que a gente tem, né, do interior, ele acaba fechando tudo muito cedo, né? E se você pega. Tipo, os poucos comércios que tem não... Assim, o pessoal que já experimentou do nosso lanche fala, meu, os poucos comércios que tem aqui, tipo, relacionado a hambúrguer, mas é mais aquele tal do podrão, né? Então, ela fala que não tem comparação. Ela, meu, se vocês colocarem uma loja aqui, vocês vão estourar. Então, se a gente pega, por exemplo, a rotina que a gente tem aqui em São Paulo, você vai para um litoral, você vai para o interior e aplica essa mesma rotina, você estoura, porque... Sim. É algo que é fora do normal para eles. É fora da curva. Não tem. Ninguém está esperando. Ninguém faz isso. Então, gera um impacto muito grande. Vocês hoje, com essa estrutura que tem de loja, pensam em expandir o espaço que tem lá hoje para aumentar? Tem possibilidade para expandir? Ou a ideia é manter... Porque tinha a cozinha da marmitaria, né? Como que está lá agora? Ela vai virar um salão? Ela já virou um salão? Na verdade, a gente utiliza o espaço. Já utiliza o salão? Porque o salão lá do lado da hamburgueria é o salão só para a gente atender o público balcão, o público loja, né? Do lado onde a gente tinha um atendimento balcão do Marmitex, virou onde a gente faz a montagem dos lanches. Onde tinha, não sei se você vai se lembrar, da churrasqueira onde eu utilizava. Ali do lado da churrasqueira ficou chapa, os equipamentos que a gente utiliza na hamburgueria. Aí descendo um pouquinho mais para baixo, aí ficou a cozinha lá onde a gente armazena tudo. O ponto lá é de vocês ou é um salão alugado? Sim, é nosso. Nossa, isso é muito bom. Nossa, é muito bom. Puta que pariu, nossa. É, o prédio lá em si é nosso mesmo. Já é um gigante mesmo. A gente não paga aluguel. Não é nem custo, né? Mas a questão é tipo, eu vou derrubar essa parede aqui, fazer qualquer coisa estrutural. Sim. Qualquer coisa, você fazendo um ponto alugado, e depois se eu sair, tem que reconstruir esse negócio? É, o mínimo você pedir. Tipo, lá na Speed mesmo, a gente montou a loja e aí nos fundos ele tinha uma... tinha um ambiente que é mais ou menos o tamanho disso aqui. Que aí eu precisava montar um escritório para trabalhar e uma parte do atendimento lá, uma copazinha para o pessoal que trabalha lá para poder se alimentar e tudo mais. E aí, mano, eu fui fazer a nota para fazer a obra, né? Eu não lembrava que obra era tão cara assim, mas eu fui fazer, eu gastei uma nota para fazer a obra. E o cara, o dono do imóvel, nem tinha o olho e falou, ah, você vai fazer isso, você vai ter a sua conta. É. Eu falei, não, amigo, mas aí, pô, isso aqui, a maioria das coisas vai ficar aí. Ele, ah, não, eu sou a conta, então tá bom, depois eu derrubo tudo. Falei, ah, eu... Porque, pô, o bota no bolso e passou tudo, né? E aí, aí eu fui ver, era um prédio antigo, pô, tive que trocar toda a fiação, todo o encanamento para não fazer um negócio mesmo. Onde é a camera free, é isso? Não. Onde é a loja? Atrás da loja, onde é o escritório. Nossa, né? E aí, meu, na... Quando é próprio, né? Você tem mais liberdade para isso. Tem, tem. A gente pode fazer o que quer ali. É isso aí. Aproveitando, né? Aproveitando, queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui também, né? Sim. Falar da La Minuta. Para quem não conhece a La Minuta, a La Minuta é uma fábrica de pães aqui de São Paulo e eles são completamente diferentes de tudo que a gente já tinha visto. Artesanal mesmo. Eles são artesanal raiz. O Denis é o gênio maluco do pão. Eu vou começar a chamar ele de gênio maluco do pão. Denis, alô você. Queremos você aqui, Denis. Inclusive, já está convidado para vir aqui, né? Bater um papo com a gente sobre isso. E por que o gênio maluco do pão? Porque ele abraça as ideias mais malucas, mais insanas que tem e faz vir a realidade. Eu estava vendo no Instagram e ele estava assando um pão de beterraba com azeite extra virgem. Caramba! Ele falou pão de framboesa, pão de morango, pão de cranberry, cebola caramelizada. Cebola caramelizada. Ele abraça as ideias mais malucas e um negócio diferencial da La Minuta é justamente poder criar algo direcionado para o teu negócio. Então eu quero fazer alguma coisa específica, quero criar uma linha específica de pão, ou eu acho que isso vai ornar melhor com aquilo. A La Minuta tem toda uma estrutura que ela consegue criar, desenvolver receitas junto e te entregar um produto de extrema qualidade. Além disso, ainda eles têm La Minuta Lab, que é um estúdio, um laboratório onde eles fazem cursos tanto para a área de panificação, área de pizzaria também. O Dennis ele cria negócios do zero. Ele ajuda, vou montar uma ideia, quero montar uma pizzaria, por exemplo. Vai lá, ele dá uma consultoria, ele ensina todo o processo de fabricação das massas e tal. Quero fazer o meu próprio pão. Ele vai lá, ele tem um curso especializado só para isso e você acaba conseguindo desenvolver. Lógico que para fazer o próprio pão, eu particularmente acho algo muito insano. Tem tantas marcas tão boas no mercado, inclusive como por exemplo a própria La Minuta mesmo e a gente é um trabalho que talvez não precise se ter agora de cara. Mas, para você que está procurando aí, indico, vai lá, segue eles no Instagram, Laminuta, arroba Laminuta e o site é o www.laminuta.com.br Vai lá que o gênio maluco do pão vai te atender, inclusive é ele mesmo que atende a galera. Não tem o vendedor não. Ele mesmo vai, entende qual é a tua necessidade, troca uma ideia com você e eu acho isso sensacional. O deles ainda não descobriu que ele não é dois ainda, né? Não, ele ainda não. Ele acha que é trinta. Ele é professor fora, ele dá aula no Senac, né? Ele cria, ele faz, ele dá consultoria, ele faz... Um atendimento. É mil e um. E também nós temos a Reina Embalagens. A Reina Embalagens é um parceirão já da Speed aí há mais de cinco anos que entendeu e apoiou a gente nesse projeto. A Reina, ela trabalha com uma variedade gigante de embalagens, não só para o segmento de hambúrguer, mas para vários outros segmentos e também tem a questão de personalização. Hoje, eles atendem e criam embalagens específicas ou para o seu negócio ou tem um padrão de embalagem que pode atender a sua necessidade. Então, se você está precisando de embalagem, vai lá, segue lá, Reina Embalagens, arroba Reina Embalagens e www.reinaembalagens.com.br. Fala que você assistiu o podcast aqui do Burguer no Papo que você vai ter uma condição especial lá. Beleza? Segura aí. Bom, meninas, eu queria demais, assim, imensamente, imensamente, posso fazer ela chorar? Não, que droga. Agradecer a vocês. Eu estou nervosa no começo. Agradecer a vocês pela visita, por terem vindo aqui compartilhar um pouco dessa história de vocês. eu sou de longe disparado e fora dos bastidores aqui, né? Fora de toda essa estrutura, a gente, vocês sabem, principalmente, eu sou fã demais do trabalho que vocês fazem lá e muito grato pela parceria que a gente tem. Sempre. Foi, foram uma das primeiras parceiras que eu tive lá na região. Elas sempre acreditou muito no nosso trabalho, eu entendia e via e acreditava muito no que eles estavam desenvolvendo e para mim é uma honra e um orgulho ter vocês aqui. E para a gente fechar esse Dia Internacional da Mulher de forma mais especial, a gente preparou um presentinho para vocês aqui. Na verdade, são dois presentes. Esse aqui eu vou fazer questão de abrir e pegar e tem um outro presente que eu vou mostrar para vocês. Que nesse dia a gente tem que homenagear. O Ender tem um para você também, tá, Ender? Vou mandar uma rosa para o Ender também. Que lindo! Obrigada! É um gesto singelo, mas de gratidão aí por vocês que são companheiras, que nos apoiam, esses perrapados que somos nós homens, chato pra caramba, que enche o saco pela luta de todos os dias em aturar a gente, cuidar da nossa vida, das nossas famílias e dos negócios também. Foi uma honra mesmo ter vocês aqui. e esse aqui é um presentinho do podcast. Esse aqui é um presentinho do nosso podcast pra vocês também, que é presente aqui e não falta, né? Não falta. E é isso, se quiserem mandar um beijo pra alguém, pra família, fiquem à vontade. Deixa o contato da hamburgueria, é envelheço. Faz o marketing. Eu, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, e a todas as pessoas que estão do nosso lado, que, eu digo, clientes, parceiros, funcionários, a todo mundo e a vocês, assim, porque, assim, a gente nunca participou, né? Nunca. Eu nunca pensei que isso ia acontecer com a gente. Então, é uma coisa bem, assim, foi um espanto pra mim quando a Adri me deu o recado. Falei, Adri, como assim? Como assim? Se o Morrison dependesse só de mim, eu não queria falar, não vou ter vergonha, porque ele convidou a gente já pra participar das lives e a gente não participou. Sempre fugindo do Alisson. Eu falei, não, Adri, vamos, vai, vamos, vamos, fala pro Alisson que eu topo isso daí, vamos. Então, eu quero agradecer a todos os clientes da Frustace Burger, parceiros, que sem eles a gente não é ninguém, não existe, não tem jeito. Então, a eterna gratidão, assim. E o pessoal segue lá, é Frustace Burger. Frustace com C ou com S? Com C. Com C. É que eu sempre escrevo errado. É como trava quando a gente fala Frustace, Frutac, dá uma travada. É Frustace Burger, Instagram, tem o nosso WhatsApp também, tem o app também, iFood. Tem no iFood também, né? Tem no iFood, só coloca lá Frustace Burger que já acha lá, gente. Show, show. Para a galera que acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. A gente agradece pela parceria, por quem está acompanhando, por quem está dividindo, compartilhando. E claro, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativa as notificações para sempre que subir um vídeo novo, você já receber em primeira mão, em exclusividade. E compartilha aí com a sua hamburgueria favorita, marca ela aí nos comentários, a sua hamburgueria que você mais gosta, que de repente aí mais para frente eles podem estar aqui com a gente batendo um papo e a gente contando um pouquinho dessa história também. E é isso aí, galera. Meninas, muito obrigado mesmo. Obrigada mesmo. tem um grande com a gente e sucesso gigante para vocês. Sempre para todos nós. Tchau, tchau. Obrigada, tá? Obrigada. Valeu. Obrigada. 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 Obrigada.